Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje é quinta-feira dia vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e um a partir de agora você vem aqui junto com Nilson Araújo porque nós vamos levar aí as principais notícias e informações aqui pra você da nossa cidade linda Santa Bárbara do Oeste e também de toda a nossa região do Brasil e do mundo e você participa pelo nosso WhatsApp que é o nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte seis interage aqui junto conosco isso envia reportagens aqui pra nós e também através do nosso canal você vai se inscrever aí pra que nosso né número de inscritos possa aumentar e você é divulgando aí o nosso jornal tá bom vai se inscrevendo é clique aí no gostei e ative o sininho compartilhe aqui o nosso programa de hoje olha hoje dia vinte e cinco nós temos eleições para a OAB aqui de Santa Bárbara do Oeste ordem dos advogados do Brasil quem será o novo presidente nós temos aí imagens esse é o doutor Rafael né o atual presidente movimento ali ó pessoal votando já pela manhã a nossa equipe já esteve por lá é para fazer aí né ou acompanhar essa eleição é a eleição da nova diretoria dois mil e vinte e dois até dois mil e vinte e quatro então aí ó é chapa única né chapa única composta por Christian Roger que é o presidente tá aí ó Sérgio Oliveira Sanches vice Andresa Fernanda Carlos secretária geral Janice Oliveira de Almeida Angolini secretária de junta e Marcel Guarda tesoureiro então a eleição será até às cinco horas da tarde de hoje na subsede lá da OAB aqui de Santa Bárbara do Oeste ali na Avenida Monte Castelo setecentos e noventa e seis no Jardim Primavera tá falado é isso aí olha eleições hoje na OAB vamos lá com a informação da cidade de Hortolândia foi preso detido aí o homem suspeito de matar a ex-companheira estrangulada na madrugada do último final de semana o crime aconteceu no sábado veja só a polícia militar foi acionada a comparecer no fim da manhã é de quarta-feira ou seja ontem lá na cidade de Hortolândia olha aí temos imagens então ó a vítima Cássia Aparecida Silva Galdino ela que foi estrangulada né trinta e quatro anos teve o corpo abandonado em uma área pública de caminhada ali na rua Zacarias Lima Viela no loteamento Jardim de Nadai o corpo foi localizado por moradores que caminhavam pela manhã na região o que que aconteceu esse homem aí ele ligou fez uma ligação para é uma é parente a irmã da vítima isso telefonou para a irmã da vítima de um telefone público isso foi ontem e através dessa ligação a polícia conseguiu rastrear o número e localizar o suspeito que estava na cidade de Hortolândia portanto ele foi detido foi preso aí e agora vai ter que responder aí é por este é crime veja aí ó ele é sendo conduzido até a viatura da polícia militar da imagens aí veja só polícia colocou a mão nesse homem veja que tem barbaridade nem moça estrangulada 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 olha aí essa moça bonita né moça jovem uma moça que tinha tudo o futuro pela frente aí a rua a qual é o pessoal tava ali fazendo caminhada e localizou o corpo da essa moça esperamos que a justiça agora para esse rapaz seja feita a falta de pediatras aqui em santa bárbara do oeste vem revoltando a população barbarense muitas reclamações nos postinhos e agora como se não bastasse também nos pronto-socorros já teve caso de boletim de ocorrência já teve caso em que pais acionaram a polícia militar a compareceram no pronto-socorro doutor afonso ramos médico que simplesmente se ausentaram ali do seu posto e disseram olha nós não vamos atender porque nós estamos cansados é um médico só um médico pediatra agora hoje duas horas da tarde tem reunião porque a câmara de vereadores de santa bárbara do oeste cobrou duramente uma posição da secretaria de saúde aqui do município barbarense é pra saber né porque que é os médicos estão é deixando o seu posto porque que as pessoas estão reclamando muito né os pacientes os pais dessas crianças quantos médicos pediatras tem aí o município atendendo é nos postinhos de saúde também uma vez que é a reclamações ainda nesta questão da falta de médicos aqui em santa bárbara então hoje duas horas da tarde a comissão da política social que a pasta da saúde vai estar se reunindo juntamente com a secretária lucimeiro e rocha para que se tenha uma posição para que se resolva esse problema porque olha ontem até mesmo nós aqui da redação da tv sb notícias recebemos inúmeras reclamações olha eu tô aqui e até agora não fui atendido já faz mais de três quatro horas e dor de cabeça dor de cabeça porque quem tá lá no sistema de urgência e emergência não tá lá porque quer né gente você vai no médico que você precisa essa é a verdade né então esperamos que hoje ou a prefeitura né eu quero inclusive é parabenizar aí a câmara municipal é isso aí tem que cobrar tem que em cima aí da da secretaria tem que em cima ainda da da prefeitura por que que está acontecendo a falta de médicos quem que é responsável pela pasta quem que é responsável pela pasta né a secretária de saúde então que o prefeito se manifeste também esse caso a secretaria de saúde não resolver que o prefeito rafael piovesan se manifeste mediante a esses acontecimentos aqui na área da saúde pediatria especificamente falando em santa bárbara do oeste vamos estar de olho e acompanhando e mais detalhes durante aqui a nossa programação tá bom quero agradecer aqui o seu carinho obrigado pela audiência boa quinta-feira todos e amanhã temos um encontro marcado aqui no nosso canal lembre-se conte comigo porque mexeu com você mexeu comigo tchau pessoal e aí e e e Obrigado.